O Natal iluminado já está quase chegando. Nesta sexta-feira, os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizaram a montagem de uma árvore de Natal na Praça do Panteão. A montagem da Casa do Papai Noel também já está bastante adiantada. E nós já estamos começando os trabalhos de montagem, recuperação dos arcos e feitos árvores de Natal para que no início de novembro a gente esteja com o nosso Natal iluminado para receber os turistas. A Avenida Senadora Alexandre Costa também já recebeu todos os arcos. Os trabalhadores estão colocando detalhes que embelezam a iluminação em cima de cada arco. A previsão é que no início de novembro, Caxias esteja completamente iluminada em mais um grande evento do Natal iluminado da Princesa do Sertão.